E aí, estão preparados? Já estão com as apostas nas mãos? Então vamos lá, bolas posicionadas, valendo! Vamos ao primeiro sorteio então, da dupla Sena. Já temos a primeira bola, a bola verde número 33. Estamos aguardando a segunda bola, bola preta número 37. Terceira bola, bola vermelha número 21. Quarta bola, bola azul número 05. Quinta bola, bola cinza número 28. E vamos a ela, a última bola. Atenção, hein? Cruze os dedos porque pode ser agora. Bola amarela número 42. E vamos confirmar com as nossas auditoras populares, o primeiro sorteio da dupla Sena. Atenção, senhoras auditoras, dupla Sena. Hoje, concurso número 2275. Primeiro sorteio, números 33, 37, 21, 05, 28 e 42. As senhoras confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Muito obrigado, senhoras auditoras. E agora, nós vamos retirar as bolas que estão no suporte inferior, juntamente com a Denise, funcionária da caixa, e a Nicole, nossa garota da sorte, para que possamos recolocá-las no suporte superior do nosso globo. E elas, dentro de instantes, estarão entrando em jogo dentro do nosso globo, para que possamos sortear, então, o segundo sorteio da dupla Sena, hoje com um prêmio de R$ 45.987,43. Muito bem, a Denise já vai recolocar as bolas no nosso suporte superior do quinto globo. As bolas estão sendo colocadas, sempre com o acompanhamento das nossas auditoras populares. Agora sim, as bolas estão recolocadas, a Denise retoma sua posição para o sorteio. E vamos lá. Vamos para o segundo sorteio da dupla Sena. Bolas posicionadas, valendo! E agora sim, já temos novamente todas as bolas necessárias para a dupla Sena. E já temos a primeira bola do segundo sorteio, bola rosa, número 16. Segunda bola chegando, bola marrom, número 24. Acredite sempre na sorte, aposte nas loterias caixa, bola rosa, número 46. Vamos lá, estamos aguardando a quarta bola e temos bola preta, número 37. Bola branca, número 40. E vamos à última bola. Atenção para a última bola do segundo sorteio da dupla Sena. Bola verde, número 33. E vamos confirmar, então, com as nossas auditoras populares, os números sorteados. Atenção, senhoras auditoras, dupla Sena. Hoje, concurso número 2.275, segundo sorteio. Números 16, 24, 46, 37, 40 e 33. As senhoras confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Muito obrigado, senhoras auditoras. Muito bem, então, já concluímos o sorteio da dupla Sena. E eu quero saber se a sorte estava na sua aposta. Fique atento ao site da Caixa, pois em breve você já poderá saber de onde são as apostas vencedoras, ou ainda, se o prêmio está acumulado. E aí